A Constituição do SUS, uma parte dela é o que a gente poderia chamar de ativismo institucional. Ou seja, não é coisa dos gestores, de entrismo, de entrar por dentro, mas os profissionais de saúde, os trabalhadores do SUS, em articulação com os usuários, tem um movimento social muito novo, que ao longo dos 30 anos, a Constituição do SUS vem. E o Abrascão é uma das entidades, é um dos espaços coletivos que municia, que estimula esse ativismo institucional, essa militância pelos direitos da saúde. Então, essa é uma fórmula. Outra fórmula, nós estamos colocando em discussão os desafios do SUS, os impasses do SUS, mas procurando sempre apontar caminhos, não ficar só na crítica e na resistência, apontar projetos. Esses impasses vão desde o financiamento, a incapacidade nossa de lidar com as agroviroses, com as grandes epidemias, pela fragmentação do SUS, o tema da privatização do SUS, que é para ser um sistema público, para garantir a universalidade, e a reforma do Estado, a reforma democrática do Estado, porque o SUS faz parte do Estado. Como é que nós podemos pensar um novo Estado? O nosso movimento da reforma sanitária e da Abrascão tem mantido, insistido, que o movimento social deve ter autonomia importante em relação aos partidos políticos. isso não significa não valorizar as eleições, inclusive o ativismo de quem quiser, mas o movimento social tem que ser autônomo. Nós estamos pensando em influenciar as eleições na defesa de pontos de vista, na defesa de projetos, na defesa do SUS, na defesa da revisão do sistema tributário brasileiro, que é regressivo, de defender a cidade para as pessoas e não para os automóveis, para a especulação imobiliária. Então, a nossa ideia é comprometer a maior parte de candidatos, de deputados, de senadores, enfim, de governadores, com projetos a favor da maioria da população, para reduzir a desigualdade política, social, econômica, racial, que nós temos de gênero, que a gente tem nesse país. Então, a gente tem uma força a favor de projetos, a favor de documentos. A nossa ideia não é tirar nenhuma carta a favor de nenhum candidato, nem a deputados, nem a senadores. Os associados são livres, podem fazer, mas enquanto movimento, enquanto entidade, a nossa posição é essa. E, ou seja, a gente quer influenciar na eleição, sim, dessa forma. Abraço, o próprio movimento sanitário, a nossa capacidade, nós somos um movimento popular, de extração universitária, de profissionais de saúde, técnicos, e temos articulações, integração, alianças com outros movimentos sociais, com outros movimentos de opinião, com vários outros movimentos. Então, a nossa capacidade de mobilização é principalmente desse nosso público. E a gente está convidando, então, a representação de outros setores que defendem os direitos trabalhistas, a reforma urbana, a população indígena. É um tema que tem muito destaque no Congresso, eu diria que é o tema da violência, as várias dimensões da violência, desde a violência familiar, a violência do narcotráfico, dos assassinatos, a degradação do Estado na área de segurança pública, que trabalha mais com a favor dos empresários do crime, do que da maior parte da população, enfim. Então, nós temos tentado, apesar de ser um espaço específico dos movimentos voltados para a saúde, de ampliar isso bastante. Tem uma preocupação geral, nacional, de trazer os movimentos sociais, através do Conselho Nacional de Saúde, dos movimentos dos trabalhadores rurais, enfim, dos vários movimentos. E temos uma preocupação específica com a cidade do Rio de Janeiro, com a região em torno da Fiocruz e com o Estado do Rio de Janeiro, com o Niterói, etc. Todo o pessoal está participando. Nós temos, inclusive, uma comissão de organização local, que é sediada aqui no Rio de Janeiro, que nós temos representação dos movimentos sociais, de entidades locais, e a ideia é que eles participem dos debates, criem tendas, espaços, das mesas, inclusive a parte cultural toda nós estamos pensando em articulá-la com os movimentos sociais. Vamos fazer uma parte que é muito importante nos nossos congressos, inteiramente enraizada aqui nessa região, nessa cultura, ou seja, em 70% da população explorada e dominada aqui do Brasil e do Rio de Janeiro.